Então, vamos começar com a palavra intimidade. O que significa intimidade? Intimidade vem do latim, que é da palavra íntimo. Íntimo, em latim, significa o que está dentro, o mais profundo de você, aquele que só você sabe, aquele universo interno profundo. Então, essa é a raiz da palavra intimidade. Então, para quando a gente quer, quando a gente escolhe uma pessoa, que a gente vai mostrar o que é verdadeiro nosso, o que é real nosso, está lá no fundo de nós mesmos, nós entramos num espaço de vulnerabilidade. E não é fácil entrar nesse espaço de vulnerabilidade. Porque dentro desse espaço, nós somos extremamente humanos, em primeiro lugar. E como humanos, a gente vai ter medo. E mais, você veja que todo mundo que fala de amor, fala amor e dor. E como a gente já falou várias vezes, nós buscamos o prazer e fugimos da dor. E entrar nesse espaço de vulnerabilidade, se abrir para outra pessoa. Nossa, exigem muita coragem. Inclusive, veja que a palavra coragem, a raiz dela é cor, que é coração. Então, você precisa de coragem, você precisa estar encorado no seu coração e no amor. Porque todos os medos vão vir à tona. Medo de rejeição, de abandono, da crítica, de não ser compreendido. Tudo isso sobe à tona. E você precisa de toda a tua coragem, realmente, para se abrir para uma intimidade profunda. Aí, acontecem os maiores problemas. Porque, como a gente já falou em outras lives, tem autoestima. Quem não tem uma autoestima saudável, vai ter muita dificuldade em se mostrar. Em entrar nesse espaço de vulnerabilidade. Então, para que você tenha uma autoestima saudável, para que você saiba quem você é, precisa trilhar o caminho do autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quais são os seus limites. O que você tem para oferecer. Como oferecer o melhor de você.